Em entrevista à Rádio Selina Alta, o diretor do Depatran falou sobre vários temas ligados ao trânsito. O sistema de cobrança do estacionamento regulamentado de Pato Branco está temporariamente suspenso já há três semanas por conta da suspensão dos serviços da empresa que opera o cartão de crédito para a cobrança do Estara. Segundo o diretor do Depatran, não há previsão de retorno da cobrança dos 1.503 pontos de estacionamento na faixa azul da cidade. A utilização do estacionamento eletrônico rotativo em Pato Branco se dá, na sua maioria, por meio do aplicativo. As pessoas compram o crédito, pagam a hora de estacionamento, pagam o seu aviso de irregularidade por meio do aplicativo. Isso importa dizer que, sem essa ferramenta do cartão de crédito, o usuário teria que pagar em dinheiro para o agente de trânsito que, muitas vezes, não está disponível naquele local, naquele momento. Então, há um prejuízo para o usuário e resolvemos suspender temporariamente até que a empresa restabeleça a questão do pagamento por meio do cartão de crédito. Sobre os semáforos novos, dos previstos, nove já foram instalados. E outros em via de instalação, a partir de critérios técnicos que sugeriram a necessidade dos equipamentos nesses pontos específicos. Esse cronograma obedece um levantamento anterior referente a algumas dificuldades de transposição de pedestres, de tráfego de veículos nesses locais. Então, fizemos a implantação de alguns semáforos e estamos programando para as próximas semanas a implantação de outros pontos, visando a melhoria e otimização do trânsito e, especialmente, a transposição de pedestres. Porque grande parte desses semáforos, eles terão a botoeira para pedestres, ou seja, o pedestre, ao necessitar fazer a transposição da via, ele aciona o botão, a botoeira, e o sistema irá priorizar a passagem do pedestre.